A polícia prendeu hoje aqui em Manaus um dos envolvidos no assalto a uma granja em Iranduba. Dízimo Martins da Silva, de 21 anos, além de envolvimento no assalto, é acusado de homicídio. A delegacia de Iranduba também divulgou imagens da ação dos assaltantes. Eles entraram na granja encapuzados e armados. Os policiais ainda procuram por outros dois integrantes do grupo. Sábado é dia de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Crianças menores de 5 anos precisam ser imunizadas. As vacinas já estão disponíveis nas unidades de saúde. A meta é imunizar 95% das crianças menores de 5 anos. As que têm entre 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, devem ser imunizadas contra a poliomielite. As que têm a partir de 1 ano, devem tomar a vacina contra o sarampo. A campanha começa neste sábado. Em 2013 e agora em 2014, nós tivemos surto no Ceará e tivemos surto também em alguns municípios de Pernambuco. A mãe da Lorena nem esperou o dia D da campanha. Trouxe hoje a pequena para tomar as vacinas. A gente está prevenindo o bebê para não pegar essas doenças aí. Melhor prevenir do que ter problemas futuros, né? Na sala de imunização, choro de quem tem medo. Tudo sob o olhar de alívio da mãe que sabe da importância da vacinação. Nos últimos 7 anos, o número de mortes em acidentes de barco cresceu 100% aqui no Amazonas. Mesmo com a fiscalização da Marinha. Na travessia Manaus, Careiro da Vaz e a nossa equipe flagrou hoje passageiros sem coletes e crianças dirigindo rabetas. Quem guia a rabeta é uma criança. A embarcação passa muito próximo da voadeira parada e por pouco não bate. Irregularidade que passa mesmo com a fiscalização da Marinha. E esse não é o único problema. Usar coletes salva-vidas para muitos não é costume. Nós amazonenses somos acostumados a não usar o colete, tem um hábito que o calor, tudo assim. Então a gente torna... nós mesmos não cuidamos da nossa segurança, né? É a cultura do amazonense. A insegurança nas embarcações é comum em alguns lugares. Para o pequeno Lucas, que vai viajar pela primeira vez, a animação supera o medo. É bacana, estou achando legal. O que? Já fui de ônibus e a minha primeira viagem, então estou achando bom, bom. Mas quem costuma viajar com mais frequência sabe dos perigos do rio. Eu não acho muita segurança aqui porque eles não falam nada, apenas a gente entra, senta e dá tudo normal para eles. No porto da Seas, a fiscalização foi intensificada depois do acidente que matou uma turista ano passado. Mesmo contra a vontade de muitos, o dono da embarcação exige que todos coloquem os coletes. A exigência tem dado uma sensação de segurança aos usuários das embarcações. Agora parece que está mais seguro com as salva-vidas, mas antigamente, quando eu viajei pela primeira vez, eu não tinha essas salva-vidas, mas eu acho que hoje em dia está mais seguro. Nos últimos sete anos, foram registrados mais de 650 acidentes com embarcação no Amazonas e cerca de 200 pessoas morreram vítimas de acidentes nos rios. Em nota, a Maria informou que é de competência da Capitania Fluvial fiscalizar as embarcações. As inspeções navais acontecem diariamente e são intensificadas nos feriados e finais de semana nas áreas de maior concentração. Quanto ao uso do colete, uma campanha tem incentivado o uso. A seguir, você confere o horário de provas do Enem na maioria das cidades do Amazonas. E tem também, sem estradas, produtores de melancia de Iranduba tentam salvar a safra, transportando as frutas de barco até Manaus. Já, já.